A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil. Livro de Levítico, capítulo 13. As leis referente à lepra, disse então o Senhor para Moisés e para Arão. Moisés, Arão, quando alguém tiver um inchaço ou uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser um sinal de lepra, será levado até o sacerdote Arão ou um dos filhos de Arão, que seja também sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele. E se naquela parte o pelo estiver tornando branco e o lugar parecer mais profundo do que aquela pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profundo do que a pele, sobre ela, pelo não tiver se tornado branco seu pelo, o sacerdote porá em isolamento por sete dias aquela pessoa. No sétimo dia, o sacerdote examinará e verificará que a parte afetada não se alterou e nem se espalhou pela pele. Mandará em isolamento por mais sete dias. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará de novo e se a pele, aquela parte afetada, diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote então declarará impuro àquela pessoa. Em apenas uma erupção, então ele levará as suas roupas e lavará e estará então puro. Mas se depois de que se apresentou-se ao sacerdote para ser declarado puro, e a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente diante do sacerdote. Voltou às minhas manchas de novo no meu corpo, sacerdote. Deixa eu ver, meu filho. E o sacerdote examinará e a sua erupção tiver espalhada pela pele, ele declarará impuro e trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo daquela pele, se houver carne viva ou inchaço. A lepra é crônica na pele. E o sacerdote declarará aquela pessoa impura. Não porá isolamento, porquanto já está impura. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa, aquela pessoa infectada, dá cabeça aos pés até onde é possível o sacerdote verificar. Este, então, examinará e se observar que a lepra cobrirá todo o corpo dele e ele se declarará impuro, visto que tudo tem ficado branco e ele está impuro. Mas quando nele aparecer carne viva e ficará impuro? Quando o sacerdote vir a carne viva e ele declarar impura, a carne viva é impura, dada-se de lepra. Se a carne viva retroceder a pele e se tornar branca, a pessoa voltará, então, até o sacerdote. E ele examinará e se a parte ofendida tiver se tornado branca e o sacerdote declarar pura. A pessoa infectada, a qual, então, estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela secar e no lugar daquela ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha vermelhada, ele se apresentará diante do sacerdote. Este examinará o local e se parecer mais profundo do que a pele ou a pele ali estiver se tornando branca, o sacerdote declarará impuro. É assim que é o sinal das lepras e se alastrou onde estava ferido. Mas, quando o sacerdote examinar não houver nenhuma pele ou pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e estiver diminuindo, então o sacerdote o porá em isolamento por sete dias. Se, de fato, estiver se espalhando pela pele, o sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra. mas se a mancha não estiver se alterando e nem espalhando, é apenas cicatrizes da ferida, o sacerdote declarará. Quando alguém estiver uma queimadura na pele ou uma mancha vermelha ou branca, se parece na carne viva da queimadura. E o sacerdote examinar aquela mancha na pele sobre ele estiver se tornando branco ou ela parecer mais profundo do que a pele, é lepra. E surgiu na queimadura. E o sacerdote declarará impuro. é sinal de lepra naquela pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profundo do que a pele e estiver diminuindo, então o sacerdote o porá em isolamento por sete dias. no sétimo dia o sacerdote examinará e se a mancha estiver espalhado pela pele, o sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra. se todavia a mancha não estiver alterada e nem se espalhado pela pele, mas estiver diminuindo um inchaço a que queimadura teve, o sacerdote declarará aquela pessoa pura. É apenas cicatriz na pele. quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida e se ele aparecer mais profundo do que a pele ou pelo nele for amarelado e fino, o sacerdote declarará impuro naquela pessoa é sarna, isto é, lepra da cabeça até o queixo. mas, se quando o sacerdote examinar o sinal da sarna, este não parece mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nele, então o sacerdote porá essa pessoa infectada em isolamento por sete dias. E no sétimo dia, o sacerdote examinará a parte ofendida amarelado. Se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado não parecer mais profundo do que a pele, a pessoa reparará os pelos, exceto na parte ofendida. rapando então os pelos, o sacerdote orá em isolamento por mais sete dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará a sarna e se não estiver se espalhado, mas não parecer mais profundo do que a pele, o sacerdote então declarará aquela pessoa pura e a pessoa estará e a pessoa se lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pelo pelo e depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote examinará e se a sarna estiver espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa estará impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro e a sarna está curada, a pessoa está pura e o sacerdote o declarará puro. Quando um homem ou uma mulher estiver manchas branca na pele, o sacerdote examinará as manchas e se forem brancas sem brilho, é um exema e se lastrou, essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, o Davi é puro também. Se eles caírem os cabelos da frente, da sua cabeça, ele está meio o calvo, porém também está puro. Mas se estiver uma ferida vermelhada na parte da calvície, na frente ou de trás da cabeça, ele é pra e se alastrará pela calvície na frente ou de trás da cabeça. O sacerdote tem que examinar a ferida se está inchada na parte da frente ou na parte de trás daquela calvície que se for avermelhada como a lepra de pele. O homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar que ele está impuro devido à ferida na pele. Quando ficar leproso e apresentando qualquer desses sintomas usa roupas rasgadas, andará descabelados e cobrirá parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro. quando enquanto estiver com essa estará impuro e viverá separado para fora do acampamento. Quando aparecer manchas de morto em alguma roupa, seja de lã ou seja de linho ou em qualquer peça de tecida ou entrelaçada de linho ou até de lã ou em algum pedaço de objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro ou na peça de tecido ou entrelaçado ou em qualquer objeto de couro por esverdeada ou avermelhada é mancha de mofo se deverá ser mostrado para o sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por sete dias. No sétimo dia examinará aquela mancha se estivesse espalhado pela roupa ou pelo couro ou pela peça de tecido qualquer que seja o seu uso é mofo corrosivo objeto está impuro ele então queimará pela roupa ou a peça de tecido ou entrelaçado ou qualquer objeto de couro que estiver com essa mancha pois o mofo corrosivo no objeto será queimado mas se quando o sacerdote examinar a mancha não tiver espalhado pelo couro ou pela peça de tecido ou pela roupa pelo objeto de couro ordenará que o objeto afetado seja lavado então ele isolará por mais sete dias depois de lavado o objeto afetado o sacerdote examinará e se a mancha não estiver alterado sua cor ainda que não tenha se espalhado o objeto estará impuro ainda queime com fogo que é mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto quer um outro se quando o sacerdote examinar a mancha estiver diminuído depois de lavado o objeto ele certamente a parte afetada do couro ou da roupa ou do pedaço ou do tecido mas se a mancha ainda aparecer na roupa ou na peça tecido ou entrelaçado ou até objeto de couro é mofo e se alastra de tudo que tiver no mofo será queimado com fogo mas se depois de lavado a mancha desaparecer do couro da roupa ou da peça de tecido ou entrelaçado ou objeto de couro aquilo que foi afetado será lavado de novo então estará puro essa é o regulamento acerca das manchas de mofo da roupa de lã ou de linha as peças tecidas ou entrelaçados ou até objetos de couro para que sejam declarados puros ou impuros se você está entendendo essas narrações deixa no comentário e fique atento até o próximo capítulo do livro de levítico